A polícia militar apreendeu três adolescentes na madrugada de domingo no centro de Campo Mourão. Eles foram flagrados pela polícia militar logo após ter quebrado o blindex de uma ótica na avenida Manuel Mendes de Camargo. Assim que a polícia recebeu a informação do furto, viaturas realizaram o cerco nas proximidades e encontraram os delinquentes que estavam em bicicletas. Um deles ainda tentou fugir, mas foi detido por outra equipe. Sim, eram três menores, então foi ligado para o cupom, foi repassada a informação de que tinham três menores que haviam efetuado ali. A princípio foi passado um roubo, então a equipe que estava ali na área central avistou os três menores e acabou dando voz de abordagem. Assim que foi dada a voz de abordagem, um dos menores mesmo acabou confessando ali que havia efetuado o furto na ótica. Com os ladrões, os policiais encontraram seis relógios de diferentes marcas. Sim, foram encontrados seis relógios com eles e que posteriormente a gente não sabe se eles iam vender ou se era para eles utilizarem mesmo. Após confessarem a autoria do crime, os menores, dois de 16 anos e um de 14, foram encaminhados para a delegacia da cidade. Que bom que a gente acabou encontrando eles assim que efetuaram o furto ali na ótica. Os três são menores de idade? Sim, os três são menores. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti